Tem um coração dividido entre a esperança e a razão Tem um coração bem menor que não tivera Esse coração não consegue se conter ao ver tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar em tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração, que essa alma necessita de ilusão Sonha coração, não te encher de amargura Esse coração não consegue se conter ao ver tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar em tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Fazer silhuetas de amor 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 Fazer silhuetas de amor